E aí? Confira os destaques desta terça-feira direto da redação do MEON. Um homem foi preso hoje de manhã acusado de matar a companheira Afacadas em Guaratinguetá. Ele tinha 41 anos e ela tinha 18. Por volta das 9 horas da noite de segunda-feira, o casal teve uma briga na casa onde morava. O homem teria se descontrolado durante a discussão, pegado uma faca e golpeado a vítima ao menos 15 vezes. Depois do crime, ele fugiu do local. Vizinhos ouviram a briga, foram ao imóvel para ver o que estava acontecendo e encontraram a jovem já sem vida. Os policiais conseguiram localizar o suspeito em Cunha na manhã desta terça-feira. Em outubro, a jovem já havia registrado boletins de ocorrência de agressão doméstica contra o companheiro. As cidades de Caçapava e Campos do Jordão registraram diversas ocorrências de alagamentos e deslizamentos de terra nesta segunda-feira por conta da chuva forte. Em Caçapava, houve diversos pontos de alagamento na cidade, principalmente na região central e no bairro Maria Almira. A Avenida Brasil foi um dos locais mais afetados pelo alagamento. A via precisou ser interditada, alguns veículos ficaram retidos no túnel e uma carreta precisou ser guinchada. Já em Campos do Jordão, a Defesa Civil registrou quatro deslizamentos de terra. Na Vila Britânia, um muro de contenção, que ficava nos fundos de uma casa, desabou por conta de um deslizamento. A dona da casa se assustou, desmaiou e precisou ser levada para o pronto-socorro, mas ela não ficou ferida. A Defesa Civil de ambas as cidades continuam trabalhando nos locais afetados e também continuam monitorando as áreas de risco. Para essas e outras informações, acesse o portal MEON. Samuel Straser, da redação.